Olha só como amanheceu, essa árvore aqui no centro de São Joaquim até parece uma árvore de cristal. É que hoje fez muito frio durante a madrugada, a mínima registrada aqui na cidade foi de 3 graus negativos. As aulas na rede municipal chegaram a ser suspensas para que as crianças não sofram tanto com o frio. E em busca dessas baixas temperaturas que muitos turistas vêm aqui para a serra, inclusive os hotéis já estão lotados na cidade e tem uns corajosos ali que enfrentaram essa manhã gelada só para registrar o momento. Mas onde fez mais frio ainda foi em Urupema, no Morro das Torres o termômetro marcava 5 graus negativos e por lá também tinha gente disposta a encarar o frio e o vento. Com a temperatura tão baixa, a neblina congela ao tocar na superfície, parecendo o cristal, fica assim parecida com a neve, viu? E é por isso que a vegetação fica assim tão branquinha, viu? Olha, o calorão atinge boa parte do mundo e está fazendo os termômetros baterem recorde até no Alasca. Anchorage, a maior cidade do estado americano, registrou ontem 31 graus. O recorde anterior era de 29 a 50 anos. Normalmente, nesta época, a temperatura na região, que tem um clima subártico, fica na média dos 18 graus. E não é só lá, não. Em Atenas, na Grécia, fez 42 graus ontem. A Acrópole teve que fechar porque as autoridades temiam turistas desmaiando por lá. O monumento está em alerta e pode ser esvaziado hoje de novo, porque a previsão para Atenas é de 44 graus.